Oi, oi turminha! Hoje nós estamos aqui com a turma da Mônica pra abrir surpresinhas nos potinhos de massinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que demais turminha! Nós temos aqui 6 potinhos de massinha com surpresinhas com a turma da Mônica. Então se você gosta dos vídeos abrindo surpresinhas, já deixa seu like nesse vídeo. E vamos começar por esse potinho aqui, da tampinha roxa. Olha só que fofo turminha! Aqui nós temos a Magali e o Cascão, no potinho roxo. Vamos abrir pra ver qual é a surpresa. E a massinha também é roxa! Olha só que gostosa! É muito macia! E aqui eu já estou vendo a surpresinha. Olha só que demais! Aqui eu tenho uma gatinha! Combinou com a Magali? A Magali tem um gatinho de estimação, que é o Mingau. Mas essa aqui é uma gatinha. Eu tenho certeza que a Magali também vai gostar dela. Eu adorei! Agora vamos abrir a nossa próxima surpresa. No potinho azul! Com o Cascão! Olha só que lindo Cascão! Eu acho que essa massinha também é azul! Uau! Olha só que linda! Essa massinha também é muito fofinha! Vamos ver qual é a surpresinha que tem aqui! Olha! É um bonequinho do Power Ranger! E é uma Power Ranger Pink! Eu adorei! Olha só que demais! Ela mexe os bracinhos... E as pernas! Vamos deixar ela sentadinha aqui! No potinho do Cascão! E agora vamos para a nossa terceira surpresa! Com a massinha cor-de-rosa! Aqui nós temos o Cebolinha, a Mônica e o Sansão! Vamos abrir para ver qual é a surpresa! E olha só essa massinha que linda! Uau! Olha só que linda! É uma raposa! Do Little Lash Pet Shop! Que fofa! Vamos tirar a massinha dela! Olha só que lindinha! Ela tem aqui uma tiara com massinho! Eu achei fofa! Agora vamos pegar esse potinho aqui de trás! Com a Magali! Olha só que linda! É um potinho com massinha amarelo! Uau! Olha só a nossa surpresa! São fatias de melancia! Que a Magali adora! Tenho certeza que ela adorou essa surpresa! E combinou com essa foto! Porque parece que a Magali está com fome! Vamos para o nosso quinto potinho de massinha! Que é esse aqui! Com cebolinha! Na massinha verde! Vamos ver qual a surpresa tem aqui! O que será que é isso? É um pônei! Do My Little Pônei! Deixa eu limpar ele para mostrar para vocês! Eu acho que nós tiramos uma surpresinha rara! Olha só que lindo esse pônei! Ele é roxo, mas é meio transparente! E está cheio de glitter! Como o Marquinha aqui no bumbum, ele tem dois golfinhos! Eu adorei! Agora vamos abrir a nossa última surpresa! Nesse potinho laranja! Com a Mônica! Uau! Olha só que massinha linda! Vamos ver qual é a surpresa! Deixa eu ver o que é isso! Que gracinha! É um coelhinho! E esse coelhinho tem a cara bem sapeca! Não é o Sansão da Mônica! Esse aqui é o coelhinho do filme Pets! Olha só que fofo! Eu tenho certeza que a Mônica vai adorar ele! Então essas foram as surpresinhas de hoje! Nós tivemos uma gatinha! Um boneco do Power Rangers! Teve uma raposinha do Little Lash Pet Shop! Aqui tem melancias para Magali! Tem um pônei! E tem o coelhinho da Mônica! E agora eu quero saber de qual surpresinha vocês mais gostaram! Ai eu gostei de todas as surpresas! Mas o coelhinho foi o meu favorito! Ele me lembra o Sansão! E se vocês quiserem mais vídeos com a turma da Mônica aqui no canal! Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo! E deixem um comentário me dizendo de qual surpresinha vocês mais gostaram! Então é isso turminha! Agora eu vou deixar aqui na tela para vocês! Mais dois vídeos super legais! Aqui do nosso canal! Então clique em uma dessas fotos! E continue se divertindo com a gente! Um beijão! E até o nosso próximo vídeo! Tchau tchau! Oi oi turminha! Hoje nós vamos brincar na Baby Garage da Turma da Mônica! Nós vamos começar pegando a chave azul! Azul! Vamos abrir a portinha! Carrinho verde! Carrinho verde! Na portinha azul! Agora vamos para a segunda portinha! Com a chave laranja! Vamos abrir! Carrinho laranja! Vamos para a nossa terceira portinha! Com a chave amarela! Carrinho amarelo! As garagens fecharam novamente! E agora nós vamos ter a ajuda da Turma da Mônica! Para abrir surpresinhas! Na primeira garagem nós temos a... Mônica! Na segunda garagem nós temos o... Cascão! E na terceira garagem nós temos a... Magali! Vamos descobrir quais as surpresinhas eles trouxeram para nós! Começando pela portinha da Mônica! Vamos abrir a garagem dela! Uau! Olha só turminha! A Mônica trouxe uma surpresinha do Shopkins! Que demais! Vamos abrir! Vamos abrir! São duas surpresas! Olha só Mônica! Que lindo! Nós temos aqui uma bota de cowboy! Uau! E aqui nós temos um batom! Que lindo! Esse é o batonzinho! E essa é a Beto Bota! Eu adorei! Mas o batonzinho foi o meu favorito! Vamos deixar com a Mônica! E agora vamos abrir a garagem do Cascão! O Cascão está na portinha laranja! E a surpresa do Cascão é um Dino Savana! No ovinho verde! Aqui tem um pacotinho de doce! Tem o guia do colecionador! E aqui tem a nossa surpresa! Que demais Cascão! Olha só turminha! Aqui nós temos a mamãe chimpanzé com um filhotinho nas costas! Eu adorei! Vamos deixar ele aqui e vamos para a próxima garagem! E na próxima portinha nós temos a Magali! Com o seu super carrinho amarelo! Vamos abrir a portinha! Vamos abrir a portinha!